Dois Dedos de Conversa Todos os dias Dois Dedos de Conversa Uma rúbrica de João Figueiras e convidados Na Alvor FM Porto Imenenses e Lustres é o título da rúbrica que volta e meia Nuno Campos Inácio nos traz aqui a antena Já vão cerca de seis meses Olá Nuno Para hoje que Porto Imenenses e Lustres nos traz O Capitão Leão Pacheco Capitão Leão Pacheco Não conheço Vou falar um bocadito sobre ele Eu apesar de ter nascido em Portimão O percurso de vida passou por Espanha E vou aqui ter que referir a algumas localidades espanholas E o meu castelhano não é nada de extraordinário Pelo que é natural até que me engasgue aqui um bocadito De uma maneira geral ao contrário é bem pior Portanto Nascido em Vila Nova de Portimão em 1543 O Capitão João Fernandes Leão Pacheco Era filho de Álvaro Fernandes Pacheco e de Leonor Dias Estudou em Vila Nova de Portimão, sua terra natal Antes de se mudar com os progenitores para a cidade de Cádiz No sul de Espanha Em 1564 Com apenas 21 anos de idade A expensas suas A que juntou o apoio da Casa da Contratação de Sevilha Emigrou Com o também algarvio Vicente Vel Para a Venezuela A bordo do navio San António Levando consigo sete escravos Da sua propriedade Casou em primeiras núpcias já na Venezuela Com Dona Méssia de Barros E em segundas núpcias com Violante da Costa Natural de Tavira, mas residente na Venezuela Sendo filha de Simão Pacheco e de Maria da Costa Tiveram três filhos Um rapaz, Simão Pacheco E duas raparigas, Maria Pacheco e Leonor Pacheco Capitão de milícias Foi escrivão do governador e do cabido de Borburata Foi um grande defensor de Borburata Dos ataques dos corsários estrangeiros Atuando sempre com enorme valentia Em 1566 Juntou-se ao capitão Diego de Lozada Tornando-se um dos seus mais valorosos combatentes A 25 de julho de 1567 Foi um dos fundadores da cidade de Caracas Ajudando igualmente Na fundação da cidade Nuestra Senhora de Carabaleda Em finais desse mesmo ano A 3 de novembro de 1591 Com Vicente Bel Descreveu o texto da fundação Fundou a cidade de Guanare Atualmente esminada com Portimão Foi duas vezes alcaide de Carabaleda Regidor do cabido de Caracas Procurador-general de Caracas Alcaide ordinário de Caracas Escrivão do governo e do cabido E por várias vezes juiz de comissão Acompanhou Garci González da Silva Na conquista dos Comanaguatos Uma das principais figuras Da história da Venezuela No século XVI O capitão João Fernandes Leão Pacheco Faleceu na cidade que fundou Guanare Em 1593 Encontrando-se sepultado Na igreja dessa localidade A história de Leão Pacheco Não se extingue no entanto Com a sua morte física Ela prolonga-se pelo ADN Da sua descendência Até chegar a um dos grandes vultos Da humanidade Simão Bolívar Seu sétimo neto Pelo ramo da sua filha Maria Pacheco E pelo mesmo grau Da sua filha Leonor Violante Pacheco Graças ao casamento Consanguíneo Dos seus trinetos Ascendentes do Libertador É a homenagem A este João Fernandes Leão Pacheco Que a zona ribeirinha De Portimão Teu topónimo Avenida Capitão Fernandes Leão Pacheco E a avenida Que ele odeia Teu topónimo Avenida Guanare Muito bem Obrigado Nuno Campos Inácio Pela tua colaboração Até à próxima Um grande abraço Obrigado Dois Dedos de Conversa Todos os dias Dois Dedos de Conversa Uma rúbrica de João Figueiras e convidados Na Alvor FM Leiides Leão Pacheco Dois Dedos de Conversa Dois Dedos de Conversa Legenda por Sônia Ruberti